Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades, não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra ficar cheia Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Tu vai ser da rima Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades, não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra ficar cheia Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tardinho Mas problema Vai ser tardinho Eu saio Eu bebo Eu bebo Se for preciso Até ter Com outra pessoa Pra te esquecer E mais o duro É que no dia seguinte É saber que não resolve nada E pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Volta, desce Volta pra vida minha Volta, desce Volta pra vida minha Aquela mexidinha É só você que tinha 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 Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer E mais o duro É que no dia seguinte É saber que não resolve nada De pensar na pessoa certa De pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Volta, desce Volta pra vida minha Volta, desce Volta pra vida minha Mas aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Volta a tercinha, volta pra vida minha Volta a tercinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Vem se apaixonar, se ela é cachorral, é só um pisadinho Cai uma vez, tu vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá pra ver Mas você vive e vai, que eu quero ir logo mais Sempre tá me iludindo, e me iludindo, e eu fico nu, fico nu, barca indo Sempre tá me iludindo, e eu fico nu, fico nu, barca indo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá pra ver Mas você vive e vai, que eu quero ir logo mais Sempre tá me iludindo, e eu fico nu, fico nu, barca indo Sempre tá me iludindo, e eu fico nu, fico nu, barca indo Sempre tá me iludindo, e eu fico nu, fico nu, barca indo Sempre tá me iludindo, e eu fico nu, fico nu, barca indo Essa é a nova pegada do cachorrão, hein? Vaquejada começou e o paredão tocando As lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca, devia quem ganhou Ô novinha, me escuta e sai logo Deixe pensado, monta aqui no meu cavalo E vou mal de fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando E as minas ficam me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa de que chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca de mim, alguém ganhou Por mim a ame excute, salope desse pisado No taque no meu cavalo e vamos ali fazer amor Mas tá logo vai, e manda logo vai Vai que cande rebolando no galope do papai Mas tá logo vai, e manda logo bal Vai que cande rebolando no galope do papai Mas tá logo vai, e manda logo vai Vai que cande rebolando no galope do papai Vai segurando em vaquerama Isso aqui é o Leste Cachorrão, repertório, novo versão pisadinha Isso aqui é o Leste Cachorrão, repertório, novo versão pisadinha Respeita a galera do interior Galera do interior, que é foda Respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior, que é foda Bora tomar uma, bora beber logo Nome do meu parceiro, Diego Lima Produções e Fabrício Show Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, amém, é o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, amém, é o som do paredão Galera do interior, que é foda Respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior, que é foda Bora tomar uma, bora beber logo Bora galera do interior, que é foda Respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior, que é foda Bora tomar uma, bora beber logo Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, amanhã é assunto o taridão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, amanhã é assunto o taridão Galera do interior, e é foda Respeta meu povo, que veio da roça Galera do interior, e é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior, e é foda Respeta meu povo, que veio da roça Galera do interior, e é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Seu cachorro fala em amor Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, que eu não sinto medo por você E não dá mais pra despassar, porque Não deu pra esquecer o beijo dela O amor possa, por acaso Não tiva ser verdade isso E até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, e me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, que eu não sinto medo por você E não dá mais pra despassar, porque Não deu pra esquecer o beijo dela O amor possa, por acaso Não tiva ser verdade isso E até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, e me perdoa por te machucar E até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar Seu cachorro fala de amor Aqui estou sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito do coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem E copo em copo a saudade dela me consome O dia se passa, eu tenho que esquecer O dia se passa, eu tenho tudo que esquecer Com tudo nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assunto Não dá pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio para me curar Nesse mal de amar Seu cachorro fala de amor O nome daquilo sai de formações e de repente seguro Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem E copo em copo a saudade dela me consome O dia se passa, eu tenho tudo que esquecer Com tudo nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assunto Não dá pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço Ou mora no bar, o bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu pude o endereço Ou mora no bar, o bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar E já foi a maior alegria do meu coração E depois virou minha pior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por antes Como é que ainda tem coragem de pedir o trecho Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um anário sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um anário sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de que não se importar Já foi a maior alegria do meu coração E depois virou minha pior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por antes Como é que ainda tem coragem de pedir o trecho Tu tá mandando mensagem pra quê? Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um anário sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Será que um anário sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um anário sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Vai segurando, hein, vaquerama Isso aqui ela esqueceu o repertório do universo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa forró beijando Bora meu velho Essa aqui ela é cachorrão, hein? Diversão pisadinha estourou Lão da 157 pro moço de Zé Filho Segura Essa aqui é mais uma que vai bater nos paredores do Brasil Minha vida é vaquejada Cachaça e bui no chão Não troca essa vida por nada Eu amo a minha profissão A mulher já me largou Já busquei meu alazão Porque eu tô superior e hoje a noite eu sou padrão Baquerindo Baquerindo Derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei Eu pipoquei Em plena quinta-feira eu tô na parra outra vez Baquerindo Baquerindo Derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei Eu pipoquei Em plena quinta-feira eu tô na parra outra vez Minha vida é vaquejada Cachaça e bui no chão Não troca essa vida por nada Eu amo a minha profissão A mulher já me largou Já busquei meu alazão Porque eu tô superior e hoje a noite eu sou padrão Baquerindo Baquerindo Derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei Eu pipoquei Em plena quinta-feira eu tô na parra outra vez Baquerindo Baquerindo Derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei Eu pipoquei Em plena quinta-feira eu tô na parra outra vez Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.